Fala meus queridos, beleza? Hoje estou trazendo um vídeo aí para vocês Para quem é eletricista autônomo, está iniciando aí no ramo Hoje eu tenho um vídeo aí para vocês Como instalar o interruptor com a lâmpada Hoje o vídeo está muito top, entendeu? Se você gostar desse vídeo, deixa aquele joinha Aperte o sininho de notificações E deixa o comentário aí para nós Porque você apertando o sininho de notificações Tem muito mais vídeo Valeu! Vamos lá gente, voltando aqui para a bancada Da instalação de interruptor Com a iluminação Eu estou vindo aqui Do quadro da rua Que é o QDM Vindo com fase E neutro Por QDC De dentro da residência Entrando aqui a fase No QDC de dentro da residência Sai a fase Que isso aqui é um circuito de iluminação Vindo para o interruptor Da lâmpada Geralmente A alimentação do interruptor Sempre é no meio Entendeu? Sempre vai ser no meio A alimentação do interruptor Saindo do QDC Depois que entra no interruptor E sai Que justamente é o retorno de fase Que vai para o bocal da lâmpada Aí Gustavo E o outro fio para alimentar? Não Ainda está aqui Andamento Eu tenho aqui Um neutro Que vem Do QDM Que vem para o barramento De neutro Do barramento De neutro Alimenta A iluminação Da lâmpada Entendeu gente? E aqui Estou fazendo tudo isso aqui Com o digitor desligado Eu vou ligar agora O digitor do QDM Entendeu? Ligando o digitor do QDM Vou ligar agora O QDC Da residência Antes de eu Ligar O digitor Primeiro eu vou colocar aqui A lâmpada Coloquei essa capinha aqui Para não encandear muito A câmera Entendeu? Vou colocar aqui No bocal Vou ligar aqui O meu digitor E vamos agora Para o teste Realmente Se a instalação Está correta Olha Acendeu Quer dizer isso Que a instalação Está correta Desliguei Acendi Desliguei Acendi É isso aí pessoal A instalação é essa Para Uma letra exista Iniciante Essa instalação aqui É a básica Tem um sistema Paralelo Tem outro sistema Intermediado Com paralelo E outros muito mais Mas no próximo vídeo Eu terei mais vídeo top Beleza? Valeu Obrigado 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 Obrigado.